Entrevista com o atacante Judivan, o Botafogo que se prepara para o duelo contra o Vitória no próximo domingo, às 20h30, no estádio Santa Cruz. O Judivan pode ser uma das novidades da equipe. Judivan, a primeira pergunta é do João, da W Sports. Você tem entrado durante as partidas e ainda não conseguiu mostrar o seu futebol. Acredita que precisa de uma sequência como titular? Olha, sempre que eu tenho entrado, tenho procurado me movimentar bastante, procurado ajudar a equipe de alguma forma. Muitas vezes que eu entrei, foi com resultado negativo, tendo que correr atrás. E isso, querendo ou não, dificulta um pouco mais. Mas em relação a ter sequência, acho que todo jogador precisa ter sequência, sim. Mas eu fico bem tranquilo em relação a isso aí. Sei que sempre que tiver oportunidade, vou procurar dar o meu melhor. Judivan, agora a pergunta é do Nando Medeiros, da ImprensaLivre.top. Judivan, todo atleta quando chega em um clube novo, espera por oportunidade. A sua chegou. Como pretende aproveitar sua chance, ao mesmo tempo em que contribui para iniciar uma reação na competição? É, eu realmente, se a oportunidade vir, se o Claudinei realmente confirmar, ainda não tive nenhum tipo de conversa com ele. Vamos ver nos treinamentos dessa semana. Mas se a oportunidade vir, vou procurar ajudar da melhor maneira possível. O grupo está todo mundo empenhado, todo mundo focado para reverter esse quadro aí e conquistar as vitórias aí. Agora a pergunta é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Judivan, por que você acredita que ainda não iniciou uma partida? O Claudinei já conversou a respeito de você sobre substituir o Ellington Tank. E você está preparado para acabar com essa carência de gols? Olha, isso aí é opção do treinador. Eu procuro sempre fazer o meu trabalho da melhor forma possível. Estou bem fisicamente, estou bem em todos os aspectos aí. Agora a questão de opção eu deixo com o treinador. Eu só procuro me preparar ao máximo. Sempre que eu entro nas partidas, sempre que eu tiver a oportunidade, vou sempre procurar ajudar com gols, com assistência, seja como for. Judivan, agora a pergunta é do Marcos Andres, da K8 Rádio TV Rede Fé. Como você se define no grupo de jogadores do Botafogo? Um jogador que compõe o grupo ou um jogador que veio para ser titular e resolver o problema de gols do Botafogo? Olha, eu acho que todo jogador, quando vai para algum clube, vai com o pensamento de ser titular, de jogar, de estar ajudando. E comigo não é diferente. Eu sempre procuro estar jogando o máximo possível. E eu vim aqui para isso, para ajudar. E tenho tentado fazer isso. Agora a pergunta é do Neto, do GE. Judivan, o Botafogo é um time que tem mostrado disciplina em campo, no que se refere à punição dos árbitros. O que mostra que os atletas estão centrados, mesmo em momentos difíceis na competição. Mas acha que, talvez, falte uma pegada para não sofrer gols, como tem acontecido? Como deve ser a postura dos atletas a partir de agora, com o time na vice-lanterna? Olha, eu acho que tem que estar todo mundo focado, todo mundo centrado. A gente tem que procurar minimizar os erros, por mais que a gente tenha feito boas partidas, mas, infelizmente, não está sendo suficiente para ganhar. A gente tem que procurar estar mais focado ainda, minimizar os erros o máximo possível para que a gente consiga sair dessa situação. Agora a pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Judivan, o Tanque tem sido muito criticado pelos gols perdidos e o Claudinei já falou em entrevista que, mesmo assim, ele ainda seria a melhor opção para a posição de centroavante. Você ainda não estaria em condições de jogar por conta de condicionamento físico ou outra situação? O Claudinei já conversou com você sobre isso? Olha, não, ainda não tivemos nenhuma conversa. Como eu já falei em várias outras oportunidades, eu estou aqui para ajudar, eu quero ajudar o máximo, tenho me dedicado, trabalhado, e em relação à opção do treinador, eu fico bem tranquilo, estou dando o meu melhor, estou dando o meu máximo. Sempre que tiver oportunidade, vou procurar ajudar. Pergunta agora é da Amanda, da IPTV. Judivan, boa tarde. Sei que o assunto parece maçante, mas a carência de gols ainda é um problema no Botafogo. Afinal, são só 10 gols em 17 jogos. Quem está de fora, às vezes, consegue ter um olhar diferente de quem está no jogo. O que você vê de problemas no ataque, não me refiro aos atacantes, e sim às jogadas de ataque, e como acha que pode ajudar nesse momento? Olha, a gente tem que procurar finalizar mais as jogadas, a gente tem que procurar o gol o tempo todo. Nossa equipe é uma equipe que tem criado, mas que a bola não tem entrado, infelizmente. Mas a gente acredita que com o trabalho, com o dia a dia, sempre todo mundo focado, todo mundo centrado, concentrar mais, a bola vai começar a entrar. A gente vai reverter esse quadro difícil. Agora a última pergunta é do Jorge Vinícius, do grupo Tati, Rádio 79. Judivan, você vai substituir o tanque. Vocês têm características distintas. Na sua opinião, a finalização pode ser o grande diferencial para que você conquiste a confiança do Claudinei, já que o tanque não está em uma boa fase? Olha, a gente tem características totalmente diferentes, mas, como eu sempre falo, o grupo é muito forte. Todo mundo que entra, entra para dar o melhor, e comigo não vai ser diferente. Em relação a eu entrar, ter a oportunidade de esperar o treinador Claudinei confirmar isso, ou quem quer que seja que vai entrar. Mas se eu entrar, eu vou procurar ajudar da melhor maneira possível. Vou procurar fazer gols, procurar ajudar a minha equipe para que a gente saia vitorioso. 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 Obrigado.